Oi pessoal, fala galera e aí, tudo bem? Tudo beleza? Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Rony, tá? Venho trazendo novidades aí pra vocês a respeito dos MP5s e agora mudei um pouquinho o foco do canal aí, tá pessoal? Eu tô trazendo coisa diferente, tô fazendo as importações da China tá? Especificamente aí do Aliexpress e... Teve um vídeo passado aí que eu comecei a fazer um unboxing junto com vocês aí abrindo os pacotes que tinham chegado nessa segunda compra que eu fiz, né? Comprar que eu fiz. E aí, igual comentei no vídeo lá, que tinha mais produtos pra chegar, né? E aí, por fim, chegou hoje, pessoal. Mais dois produtinhos aqui, tá? Mais dois pacotes que eu vou abrir junto com vocês aí, tá? Pacote, posso adiantar pra vocês que é produto bem bacana, produto novo, tá? Que tá vendendo bastante, tá bom, pessoal? Então, desde já, pessoal, quem gostou do vídeo aí, tá? E se identificar e quiser deixar aquele like aí e quiser se inscrever no canal, tá bom? Ajuda a gente aí a dar aquela força, tá bom? Quem quiser compartilhar também, quem quiser tá se inspirando também, quem tá fazendo importação também, eu recomendo, tá, pessoal? Dá pra tirar uma graninha extra, tá? No meu caso, como eu tô desempregado, né? Já me ajuda já também, entendeu? 100% Então, pessoal, sem enrolação, vamos lá pro... Abrir os pacotes aqui, né? Junto com vocês, tá? Esse aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. É bracelete, tá? Tá marcado que seria bracelete. Dois braceletes. Eu abro junto com vocês, pra vocês... Verem o que que é. O bracelete é muito, muito bacana, muito bonito também, tá? Olha só, pessoal, que lindo. Olha só que lindo, pessoal. Dois braceletes, tá? Dois smartwatch, né? Na cor branca. Pessoal, desculpa aí, tá dando uma errada aí, tá gaguejando, que eu tô com um pouquinho de gripe também, tá? Olha só, W46. Vamos abrir aqui o bichão. Aqui tá as especificações. Bluetooth 5.0, uma bateria de 280 mAh, na hora, tá? Uma tela de 44 milímetros. E aí, pessoal, olha só. Olha a novidade. Ah, tá. Eu já achei que tava sem um bracelete aqui, sem um relógio. Sem um smartwatch. Tava fora do encaixe. Tomei uma surpresa aqui agora. O coração até bateu mais forte. Mas não, mas graças a Deus tá tudo aqui, ó. Quer dizer, o primeiro, né, que eu abri, né, pessoal? Olha só que lindo. Cara, até bateu o coração agora. Mas, é sem novidade. Sempre que eu tenho problema no AliExpress, eu abro uma disputa e eles embossam de boa. Não tem novidade. Pelo menos nessa parte aí eu tenho essa confiança. Bem tranquilo mesmo. Deixa eu abrir o outro aqui, tá? Pra não ter outra surpresa também. O coração não bater mais forte. Mas é assim mesmo, pessoal. A gente tá começando, ó lá. Porque ele sempre vem assim, ó. Aí no primeiro vídeo eu também, no primeiro, na primeira caixa, né, eu também é um susto. Vamos tirar aqui pra ver o que veio também aqui dentro. Carregador e o manual. Vamos ligar aqui e ver se ele veio com bateria. Veio com bateria. Só que eu vou deixar só um idioma aqui em português. Mas eu vou desligar ele. Português. Cadê português? Português. Vorta. É isso aí. Deixa eu ver se o outro não é igual agora. Esse aqui é legal, pessoal. Porque ele destaca também a pulseira. Essa pulseira sai, ó. Olha que legal. Bem bacana, né? Vocês conseguem trocar a pulseira também. Show de bola. Deixa eu ver se esse tá ligando. Também tá. Veio com bateria. É, foi só o susto de início, pessoal. Mas de resto aqui tá tudo tranquilo. Olha só. As wattface aqui, tá? Só lembrando, pessoal, que esse aqui também consegue personalizar, tá? Colocar a foto que você tem na galeria aí que você queira colocar e você consegue colocar, tá? É o... É o W46. Smartwatch muito, muito legal mesmo. Tem batimentos cardíacos, pressão arterial, passos, tudo, tudo que você imaginar. Então vamos partir pro segundo pacote aqui, tá? Que o vídeo também não ficar muito longo. Essa aqui, pessoal, deixa eu falar pra vocês, aqui é Media Play Stick. Media Play Stick. Vamos abrir junto pra vocês. Pra vocês verem o que seria o Media Play Stick, pessoal. Produto também muito bacana mesmo. Produto que eu já encomendei, já, tá? Já peguei outras unidades. Produto muito show, muito show mesmo. Produto original da Xiaomi. Esse aqui eu recomendo também, pessoal. Muito, muito bacana mesmo esse produto aqui. Olha só que lindo também, pessoal. Mi TV Stick, da Xiaomi. Top, top, pessoal. E olha só que legal também. Vocês notaram que as caixas vieram tudo... É só uma amassadinha aqui no cantinho aqui, mas passa despercebido. Quase, quase intactas. Olha só. Dá pra vender de boa, de boa, de boa. Esse aqui eu não sei se vocês já viram já o que acompanha, mas no próximo review eu vou ver se eu consigo fazer o review dele na TV. Porque é melhor, porque eu gosto de vender lacrado assim, porque passa mais uma credibilidade pro pessoal, entendeu? Pra quem tá afim de comprar. Tá bom, pessoal? Olha só, que legal. Pessoal, esse aqui, ó, ele é bem rápido o Android dele, tá? Eu já fiz os testes aqui na minha TV, é bem rápido. O Wi-Fi também é muito bom mesmo. Cara, é um produto sensacional. Sensacional. Sensacional mesmo. Tira o chapéu pra Xiaomi, porque esse produto é maravilhoso. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Mas, é... Dois pacotes que chegou da segunda forma que eu tinha feito, tá? Dois remote watch W46. E mais dois Mi TV Stick. Também que tá vendendo bem pra caramba. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem aí, tá? Espero que vocês gostem do vídeo aí. Beleza? E assim que chegar mais novidades aí, que eu vou fazer mais importações, eu trago pra vocês aí também. Tá bom? Fiquem com Deus aí. Um abraço aí. E lembrando mais uma vez, quem puder deixar aquele like aí, quem puder tá se inscrevendo aí no canal aí, ajuda a gente a tá trazendo mais novidades pra vocês aí. Tá bom? Fiquem com Deus aí. Um abraço.